Materiais de campanha, camisetas, conversas, torcida. No dia 7 de março, em um dos auditórios da Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira, alunos, professores e funcionários participaram do primeiro debate de candidatos a reitor para a gestão 2017-2021. Foi o primeiro evento promovido pela Comissão Organizadora da Consulta e Secretaria-Geral. Contou com cinco candidatos. Em comum, a preocupação em manter a excelência da Unicamp em tempos de crise. Antônio Celso Arruda prega o voto nulo. Saiu logo após sua apresentação inicial. Eu considero esse evento mais pela apresentação do que propriamente pelos debates. O voto nulo é justamente um protesto contra o Estado em que chegou a essa universidade pelo modo de gerir. Ao longo de quase duas horas, perguntas da Adunicamp, Sindicato dos Trabalhadores e Diretório dos Estudantes, além de questões da plateia específicas e gerais. Marcelo Nobel, Léo Pini, Luiz Alberto Magna e Raquel Meneghello, concentrados e de olho no relógio. Entre os principais temas, gestão orçamentária, inclusão e permanência dos alunos, enfrentamento da crise política e financeira das universidades públicas. Questões específicas de Limeira também surgiram. A Limeira é uma cidade onde temos três unidades fundamentais, o Coti, o FCA, o FT, e precisamos sempre melhorar. Aqui são unidades que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. É muito simbólico que os debates tenham se iniciado aqui em Limeira. Aqui é o lugar mais novo da universidade, se pudermos dizer assim. Foi inaugurado em 2009, embora seu projeto seja mais antigo, e tem muita coisa a ser feita aqui, inclusive na oferta dos serviços, na permanência dos alunos, na própria estrutura. Candidatos também avaliaram o primeiro debate. Eu achei o debate muito produtivo, começou a explorar alguns aspectos do pensamento de todos os programas, e com certeza os próximos debates permitirão desenvolver alguns aspectos que as entidades, que o público achem importantes. Eu achei excelente, todos os candidatos estão se conduzindo dentro da maior ética. A nossa grande preocupação, de fato, ficou clara nesse debate, é a nossa universidade. Portanto, estamos debatendo em altíssimo nível, aprofundando questões que são do máximo interesse da universidade, da sua comunidade interna e da sua inserção na sociedade.